Espírito Santo de Deus Desce com fogo, desce com poder Traz a vitória do céu, vitória vinda do rei Desce com fogo, desce com poder Fogo ardente, zero fervente Pelas promessas de Deus Espírito Santo de Deus Age sobre nós Tua igreja te espera Povo eleito do Senhor Esperamos Tua graça Faz-nos ouvir e chamas os teus Liberta-nos do mal O contigo é o que queremos ser Desce com fogo, desce com poder Traz a vitória do céu, vitória vinda do rei Desce com fogo, desce com poder Fogo ardente, zero fervente Pelas promessas de Deus Ei, 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 ei Desce com fogo, desce com fogo, desce com poder